e aí galera tudo certo com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o pessoal quero trazer pra vocês mais um vídeo para quem usa internet da vivo nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é possível você bloquear dispositivos conectados na sua rede diretamente do seu roteador da vivo se você já gostou dessa proposta de vídeo deixe o gostei aqui embaixo compartilha o vídeo com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever pois aqui tem vídeo novo todos os dias pra vocês e agora sem mais enrolação vamos conferir o passo a passo completo em mais um vídeo aqui do canal vamos lá bom pessoal então nós vamos fazer isso pelo celular e para fazer isso você vai precisar do aplicativo vivo smart wifi eu vou deixar pra vocês o link desse aplicativo na descrição do vídeo mas fica tranquilo que eu vou mostrar pra vocês como configurar é bem simples você abre o aplicativo e aqui ele vai solicitar a permissão de acesso à localização você clica entendi e dá aqui a permissão para ele ter acesso à localização do seu celular agora então você vai conectar na sua rede wi-fi tá caso você não esteja conectado e aí ele vai localizar um modelo do seu roteador agora para poder sincronizar o seu roteador com o aplicativo ele vai pedir para você digitar a senha de 8 dígitos que está na etiqueta embaixo do seu roteador então ele mostra que inclusive a ilustração só você olhar na parte de baixo dele você vai ter essa etiqueta aí ó e lá você tem a senha ali ó embaixo de usuário a senha é essa senha que você vai colocar aqui então você vai colocar aqui o senha do roteador smart wifi colocou a senha clica aqui em feito ele vai acessar o seu roteador vai estar lendo a configuração tudo mais só para você aguardar já tá buscando aí os dispositivos que estão conectados no seu roteador pronto então pessoal já tá configurado você vai clicar aqui embaixo em vamos começar e depois disso você vai clicar em pular o tutorial agora então pessoal ele já tá em pleno funcionamento aqui como vocês podem ver e agora para gente ver quais são os dispositivos que estão conectados e como bloquear um dispositivo da nossa rede basta você clicar aqui no menu lateral clicar em dispositivos aquele vai listar para você quantos dispositivos estão conectados na sua rede no caso são seis e ele lista todos os dispositivos aqui pra gente dá uma olhada olha só que legal pra você poder bloquear um é muito simples muito fácil basta você clicar em cima dele então aqui ele vai dar o nome do dispositivo o tipo do dispositivo também dá aqui o endereço mac do dispositivo e pra você poder bloquear o dispositivo é só clicar aqui no botão bloquear o dispositivo clicou então aqui mostra que esse dispositivo não poderá usar sua rede enquanto estiver bloqueado e só vai conseguir usar se você desbloquear ele pergunta se você tem certeza se você quer bloquear esse dispositivo você vai clicar em ok aguarda um pouquinho pronto então pessoal já mostra aqui ó você bloqueou esse dispositivo clique em ok e agora a gente tem uma lista aqui de dispositivos bloqueado onde a gente encontra aquele dispositivo que foi bloqueado se você clicar em cima dele você pode a qualquer momento desbloquear clicando em sim quero então é bem simples muito fácil e eu queria mostrar pra vocês aqui o passo a passo completinho de como é possível você bloquear dispositivos da sua rede wi-fi num roteador da vivo espero que você tenha gostado dessa dica bom pessoal então essa é a dica que eu queria trazer pra vocês espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa gostei aqui embaixo compartilhe o vídeo com os teus amigos e é claro se inscreva pra poder conferir sempre esses novos vídeos em primeira mão se não for vídeo demais segue a gente também lá no instagram é só você buscar por teto tutors que você também vai encontrar o nosso perfil por lá e eu tô recomendando agora pra vocês outros vídeos que nós já fizemos pra quem é usuário e da viva internet valeu pessoal até a próxima brigadão tchau tchau